Um pedacinho do jovem D Mas vocês não vão ter Eu cansei dessa vida, eu não quero mais Não vestiram minha paz Multiplicando esse cash Negra, só quero paz Oh meu Deus, eu contemplo você na De só essa vibe Eu flutuo na lembra e depois na Rory Não me controlo Essa droga tá me dando blast Tá dando blast, mano, yeah Elevei o nível E cede essa vibe, wow Elevei o nível Mano, eu elevei Elevei o nível Eu elevei Elevei o nível Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Um pedacinho do jovem D Mas vocês não vão ter Eu cansei dessa vida, eu não quero mais Droga, tiram minha paz Multiplicando esse cash Negra, só quero paz Oh meu Deus, eu contemplo você na De só essa vibe Eu flutuo na lembra e depois na Rory Yeah Não me controlo Essa droga tá me dando blast Tá dando blast, mano, yeah Elevei o nível Cede essa vibe, wow Elevei o nível Mano, eu elevei Eu elevei Elevei o nível Nemo, eu elevei Elevei o nível E eu elevei Eu elevei o nível Eu elevei o nível E eu elevei Eu elevei o nível